Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Leonardo, e eu tô aqui próximo à Ponte Dom Luiz, no Porto, e vim trazer um tema bastante pedido pelos subscritos aí do canal, que é sobre como estudar aqui em Portugal. Ou seja, fazer a transferência do vosso curso de universidade barra faculdade do Brasil, diretamente aqui pra Portugal, sem precisar de fazer provas, ou até necessariamente mesmo o Enem. Ou seja, deixa aí o seu like no vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos pra nos ajudarem também, subscreva-se no canal pra ajudar o nosso crescimento, e continuar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês, pra vos ajudarem. E, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. É isso aí pessoal, eu tô aqui, à beira do Jardim do Morro, e aqui as coisas já estão começando a abrir em Portugal. Hoje é um dia de domingo, a partir de amanhã, segunda-feira, já abrem aqui os restaurantes também. Ou seja, já estamos na fase de desconfinamento aqui. Entretanto, no vídeo de hoje, eu vim trazer um tema pra vocês que vários subscritos me pediram, que é como estudar aqui em Portugal. Pra você que já estuda aí no Brasil, faz faculdade e deseja fazer o seu curso aqui em Portugal, ou seja, fazer a transferência do Brasil pra cá, eu não tô falando nesse caso de intercâmbio, eu vou ensinar, portanto, a como vocês podem fazer isso através desse vídeo. E eu vou me sentar aqui, entretanto, assim é mais fácil falar com vocês. Portanto, pra você que tem o sonho de estudar na Europa, pra você que quer estudar aqui em Portugal, ou seja, quer aí fortalecer o seu currículo, quer fazer uma experiência em outro país de estudos, é a moto que tava passando ali, por isso que tava dando essa zoeira. Portanto, esse vídeo é exatamente pra você. Eu, pra quem não me conhece, vim estudar aqui em Portugal, atualmente estudo aqui direito, e é o seguinte, pra você vir estudar pra cá, acredito eu que a princípio, vocês vão precisar de cumprir duas exigências. Ou seja, pra cumprir esse método que eu vou vos falar, vocês precisam de estarem inscritos em um curso superior aí no Brasil, ok? E ainda não terem feito a metade do curso. Por quê? Portugal exige que vocês façam pelo menos 50% do vosso curso aqui no país, tá bem? Sendo assim, o que vocês vão precisar de fazer? Entrar em contato, pode ser mesmo através daí do Brasil, com as universidades daqui do país, ou seja, vocês vão entrar em contato com a universidade daqui, pra saber se a universidade em concreto dispõe das vagas pra transferência internacional de curso de ensino superior, ok? Entrando em contato com a universidade, eles vão lhe falar se possuem esse tipo de vaga, e qual quantidade de vagas que eles têm. Portanto, eles abrem aos períodos que eles abrem os processos eletivos, ok? Ou seja, basta você entrar no site das universidades, entrar até mesmo em contato com as universidades, caso vocês tenham essa possibilidade de ligar do Brasil pra cá, ok? E verem quando que vai decorrer o processo eletivo aqui. Basicamente, o que vocês vão precisar pra entrar nesse processo eletivo? Vocês vão precisar de pegar a média global que vocês têm na universidade de vocês, ou seja, vocês fizeram um ano já de universidade. É só vocês irem lá na secretaria de vossa universidade no Brasil, pedirem lá, portanto, a média global, que vai constar a média de todas as matérias que vocês já concluíram aí no curso que vocês estão fazendo. Por exemplo, eu, sei lá, o curso de Direito. Tem lá, Introdução ao Estudo do Direito, Filosofia do Direito, enfim, tiro 90 em uma de 100, tiro 80 em uma de 100, eles vão pegar a soma de estudo, vão fazer a média global e vão imprimir pra você. Você, portanto, vai enviar essa média global pra universidade daqui, através dessa média global, pessoal, tô explicando isso aqui tudo, de acordo com o método que eu mesmo fiz, porque eu participei também do processo eletivo do Brasil pra cá, através desse método, Transferência Internacional de Estudo pra Ensino Superior. Ou seja, você vai pegar esse documento e vai enviar pra cá. E, de acordo com a média que vocês tiveram, vocês vão participar, portanto, e assim vai ser feita, a princípio, a vossa seleção, pro ingresso na universidade daqui. Ou seja, você tem lá duas vagas somente. E, entretanto, você tá com a média global aí no Brasil de 90 pontos e o seu outro concorrente tá com a média global de 80 pontos. Ou seja, você que vai ganhar a vaga, nesse caso. Sendo assim, você vai enviar esse documento pra cá, eles vão fazer a vossa seleção, tá ok? Caso você seja selecionado, eles vão vos pedir mais documentos, que são os documentos referentemente à vossa universidade do Brasil. Eles vão pedir a grade curricular que vocês têm no Brasil. Ou seja, vão pedir o descritivo completo de todas as matérias que vocês estudam aí, ok? Vão pedir também quais cursos que vocês já fizeram. Ou seja, desculpa, quais disciplinas que vocês já fizeram. Vão pedir também um documento que é o reconhecimento do vosso curso, da vossa universidade através do Ministério da Educação do MEC no Brasil, tá? Depois, quando vocês já forem enviar. Eu não sei se eles, a princípio, já vão vos pedir o apostilamento, o reconhecimento. Já vou vos explicar o que é isso aí no Brasil. Mas, quando vocês forem enviar, ou quando vocês já forem vir pra cá, sabendo que vocês foram aprovados através desse método de processo seletivo daqui, vocês vão ter que fazer, nos vossos documentos referentemente à universidade, o apostilamento de AIA. Isso aí é como se fosse um certificado. É como se você fosse, por exemplo, no cartório, levar um documento e certificar esse documento pra mostrar que é válido pra determinado fim aí no Brasil. Só que, entretanto, o apostilamento de AIA é referentemente a Portugal e Brasil. É um acordo que Brasil tem com outros estados, dentre eles, Portugal. Ou seja, você vai fazer o apostilamento de AIA, daí do Brasil, de todos esses documentos da vossa universidade e vão trazer pra cá. Lembrando que esse processo seletivo, normalmente, eu já olhei os preços aqui, nas várias universidades que aqui tem, por exemplo, no Porto, em Lisboa, varia de 50 a 250 euros. É a média de preço que eu vi. Isso só pra vocês participarem do processo, ok? Depois entra aí também a taxa de inscrição, a taxa de matrícula, enfim, aquela coisa toda. A mensalidade que vocês vão pagar, seguro, pra estudarem aqui, tá bem? Mas, a taxa de participação do processo seletivo, pra vocês começarem a fazer esse processo seletivo, de mudarem da vossa universidade do Brasil pra cá, é simplesmente vocês pagarem de 50 a 250 euros. E, pessoal, sobre esse método, é muito, mas muito interessante mesmo. Porque, às vezes, você não tirou a nota tão boa no Enem, ou até mesmo, você tirou a nota tão boa no Enem, mas, entretanto, o seu Enem já não vale mais pra vir pra cá, que normalmente eles pegam, se eu não me engano, até 3 anos antecedentes da data da sua inscrição aqui, tá bem? Então, é muito interessante esse método, porque você estudando aí no Brasil, conseguiu tirar algumas notas boas na vossa universidade aí, o que você consegue fazer? Transferir diretamente, diretamente, na maioria das vezes, no meu caso em concreto, por exemplo, não houve nenhum tipo de prova de nivelamento quando eu vim pra cá. Não houve nenhum tipo de prova de nivelamento. A única coisa que eles fizeram é o quê? Verem, conforme eu vos disse, aquela grade curricular, que é o que vocês vão pegar na vossa universidade, que é pra ver o que, de fato, cada disciplina vos ensinava. Ah, sei lá, estudo ao direito também, concretamente é o meu caso. Aborda vários temas acerca do início do direito da Europa Ocidental, enfim, coisas desse gênero. Aí, se eles veem que aqui é a mesma coisa, alguma matéria que eles têm aqui, referentemente também ao estudo do direito, pode ter até outro nome da matéria, mas, entretanto, se a grade for igual, se o descritivo da matéria for igual, vocês já conseguem fazer, portanto, a eliminação dessa cadeira. Ou seja, você tá aí lá no segundo ano do Brasil fazendo curso de direito. Vindo pra cá, dependendo das matérias que você já cursou, ou você consegue eliminar os dois anos que você já fez no curso de direito, o exemplo sendo dado agora, ou então você consegue eliminar um ano. Então, isso vai depender das matérias que vocês fizeram lá no Brasil, ou aí no Brasil, conforme vocês estão, e o que vocês vão ter aqui em Portugal. O curso de direito aqui, por exemplo, é quatro anos. Eu, quando vim pra cá, eu já tinha feito dois anos no Brasil do curso de direito, e aqui eu consegui eliminar um ano e algumas outras matérias que não chegava a ser mais nenhum semestre. Ou seja, um ano completo e outras matérias. Enfim, pessoal, acho que é mais isso. Acredito eu que não tô esquecendo de nada acerca desse processo. Se vocês tiverem, entretanto, com alguma dúvida mais acerca desse assunto, que é o processo seletivo de transferência internacional de estudos de ensino superior do Brasil pra Portugal, vocês podem deixar aí no comentário, que eu vou estar tentando responder todo mundo. E boa sorte pra vocês que forem tentar, todos pra que vocês consigam aí realizar os vossos sonhos. Espero que agora a gente tenha uma nova fase, depois do termo dessa pandemia do Covid-19, e que a gente possa recomeçar, digamos assim, as nossas vidas com o pé direito, né? Tudo de bom pra vocês, tudo de bom pra mim também. Que dê tudo certo nas vossas vidas, na minha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o vosso like. Compartilha esse vídeo com os vossos amigos que querem vir pra cá, que querem fazer esse processo, que querem vir pra Europa estudar, e não sabem por onde começar. e muito obrigado, até a próxima e valeu!